Opa, pessoal, acabei de assistir o filme da Mulher Maravilha e que filme foda, agora eu descobri o nome da diretora, é Pat Jenkins, se tiver errado depois vocês me corrijam, mas eu acabei de ver o filme e cara, como eu gostei, é uma personagem que muita gente às vezes não colocaria muito. Mas com a nova geração de filmes, ela foi muito bem encaixada nessa franquia da DC, eu adorei porque o Chris Pine e a Gal Gadot fizeram uma química muito boa, não somente pela questão de romance, mas pela questão de história. Porque, ambiedade na Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas poderiam pensar em colocar eles na Segunda Guerra Mundial, e eu adorei essa ideia, a questão de trincheiras. Eu chorei quando ocorreu a cena que apareceu nos trailers normalmente, mas o que eu gostei muito foi o reconfortante. É uma cena de mostra o desespero dela de não poder fazer nada, ou melhor, ela pode fazer, mas as pessoas não acreditam. E aí, aparecem muitas coisas como questões de amor, de esperança, e foram colocadas de maneira tão boa. Eu ainda fico com uma puta de uma raiva de um pessoal que não gosta do roteiro do Seth Snyder, porque pelo que eu vi, a história foi escrita por ele nos créditos. Então, é uma história que conta origens, e é uma origem muito boa pra mim. Então, assistam, beijam, e eu acho que vocês vão gostar, sim. Vou desligando por aqui, nos vemos até uma próxima. Lembrando que uma coisa da hora que eu me lembrei, esse filme foi tipo um meu presente pra mim mesmo, que eu não ganhei nenhum presente de aniversário. Então, ao menos isso, né? Então, eu vou desligar.